Diz dizer o que quer Não Veja o sentido da sua missão Por outro lado da sua vez Diz dizer o que quer O que quer E amor Ei, 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 ei E é... Oh... E é... Ei... Oh... E é... Duque! Duque! Vocês são foda! E é bem longe do que já não tem solução Eu... Vejo sentido na sua tensão Por outro lado da sua vez Te dizer o que quer Perguntava que eu Eu... Fejo sentido na sua tensão Por outro lado da sua vez Te dizer o que quer E o que quer fazer Eu... 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 Eu...